Você me odeia, sua bitch me ama Se ela der mole, eu taco na minha cama Caralho, eu sou o meu Tipo assim, vou lá Depois que eu entrei pra instalar Essa bitch quer me dar a pulse Ela molhada, tipo Você anda nela, tudo tipo Nemo, pra ficar mais calmo Tá com o Fenega no copo, low, low Dá uma respirada, pulo noz, macho, bicho Quem não falava comigo, chamando... Não, você não é o Patige Thompson? O que você tá fazendo de um, hein? Cateada? Patige Thompson Estava no P.K. Pode ir pra aquilo lá, você vai te seguir em contar O que você tanto quer A tenda-scanai-me, protege na minha vó Depois que eu choro Sabes me deixam loucalar, querendo senta-loupa Esta é a sevanete, tipo, não quer Você vai se... eu não boque É a mesma coisa, tem amor E nos demais, nur eu Aaaa, pidei Cиту Estou ao Vagino, do Fuga Estou feitando o alvo do sol Pra não andas na época, porra Vagina do Vigino Vagina do Vigino